Boa tarde, Lúcia. Tudo bem? Quem fala com você aqui é o Anderson, da Potivar Máquinas. Como eu te prometi, essa é a reta Industrial Juk. Uma máquina japonesa, com a bancada nova. O motor é um motor convencional. Máquina toda revisada, com garantia. Certo? Essa máquina, ela tem lubrificação automática. A tecnologia dela é uma tecnologia japonesa, certo? A qualidade Juk, o costureiro experiente já sabe, né? É uma máquina, assim, fora de série. Uma máquina realmente muito imponente e uma qualidade, assim, indiscutível. Tá bom? E para maiores informações sobre essa máquina, você pode estar nos enviando um WhatsApp, no número 849-8170-4206. Tchau. 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 Obrigado.